Gente, olha só, o vice-governador aqui do estado da Arcipiana recebeu representantes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, isso na semana passada ainda, para discutir o agronegócio aqui do sul do Brasil. Entre os assuntos em pauta esteve melhorias para o transporte ferroviário e a logística entre essas regiões. Os três estados fazem parte do Consúdio, o Consórcio de Integração Sul e Sudeste. O objetivo da reunião foi discutir a situação atual das ferrovias que cortam as regiões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ao vice-governador do Paraná, da Arcipiana, a decisão é levando em conta episódios recentes. No caso do estado, o congestionamento nas estradas, como a 277 e 376. Então, se tivesse uma ferrovia que funcione, estaria resolvido tudo isso. E agora, felizmente, chegou o momento dos três estados sentar e cada um apresentar a sua proposta e encontrar um caminho comum para os três estados do sul resolverem definitivamente o problema das ferrovias desses três estados. Ainda de acordo com o governador do Paraná, é preciso de novos investimentos. O estado do Paraná não conta com o funcionamento de toda a malha ferroviária. Quando cresce pelo menos 10% a cada ano, a produção do agronegócio. O sul lidera grandes produções, o que poderia ser ainda melhor, de acordo com alguns representantes. Então, a gente precisa ter uma solução dupla para dar garantia aquilo que a gente tem para exportar, porque o cliente lá fora precisa comer e a gente produz alimentos. Então, a gente está muito preocupado com isso e essa reunião vai ajudar a resolver, com certeza, a médio prazo, aquilo que a gente tem, porque vence o contrato em 2027 da Rumo, que tem a concessão na mão. E depois pode renovar e não continuar não arrumando as nossas ferrovias. De acordo com os representantes, os resultados da linha ferroviária têm sido abaixo do esperado. Entre 2006 e 2023, toda a malha sofreu uma queda de 26%. Nós somos estados que contribuímos muito para o Brasil, com indústria forte, nós contribuímos com logística de peso na área portuária, aeroviária, e estamos com uma trava na área ferroviária que precisa ser resolvida. E eu fico muito feliz de saber que nós agora temos um cronograma de encontros, um cronograma de trabalho que vai ser levado ao governo federal para que se busque essa solução. O Rio Grande do Sul foi representado pelo vice-governador do Estado. A Malha Sul foi centro das discussões. Cortando os três estados e parte de São Paulo, representantes pedem por mais eficiência e investimentos. Com a reunião, propostas devem ser apresentadas ao governo federal. E já temos daqui encaminhamentos, que vamos avançar já nos próximos 30 dias, com a possibilidade de contratação de consultorias técnicas para nos melhor subsidiar, a fim de estabelecer subsídios para essas discussões que teremos com o governo federal. E já temos também uma reunião marcada com o Ministério dos Transportes, para o dia 14 de maio, onde juntos iremos à Brasília, para poder apresentar ao governo federal essas demandas. O grupo deve buscar a contratação de um estudo de demanda para ver a realidade e viabilizar melhorias e propostas para a nova concessão. A atual conta com mais de 7 mil quilômetros e se encerra em 2027.